Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly e Pedro, hoje diretamente da Ilha do Corvo. É um prazer estar convosco para apresentar este programa de sábado, dia 15 de julho. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais um segmento de Gente Memória, as últimas imagens de Rabo de Peixe, as festas do Espírito Santo, uma conversa sobre o convívio de Vila Franca do Campo e ainda temos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. Vamos também apresentar o programa Bom Dia, o Mátio Correia vai estar comigo e temos imagens fresquinhas para todos. Só fica aqui comigo até às nove e meia na Ciri TV. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia. É um prazer estar convosco diretamente pela primeira vez da Ilha do Corvo. Primeira vez a gravar este programa daqui do Corvo. Aliás, desde ser a minha décima quinta vez a visitar esta ilha. A primeira para o Mátio. Ele está aqui comigo. É ele que hoje está a ser de videographer. Vamos iniciar o programa Gente Nossa de hoje apresentando mais um segmento de Gente Memória. E o Gente Memória de hoje é de 1994 com a Idalina da Selva, numa conversa com o Monsenhor Rezendes, quando estavam a planear fazer a Igreja do Cristo Rei. Gente Memória Hoje temos connosco o Sr. Padre Rezendes, da Comunidade Portuguesa em Mississauga, referente à paróquia da Igreja de São Salvador do Mundo. Estamos aqui hoje para falar sobre a nova igreja que está em construção, prontos a ser publicamente aberta. E o Sr. Padre Rezendes vai nos falar um pouco dessa mesma construção. Sr. Padre Rezendes, muito boa tarde. E vamos então conversar um bocadinho sobre a Igreja do Cristo Rei. Obrigado, Idalina. De facto, é um prazer ter esta oportunidade de poder transmitir a grande parte da comunidade portuguesa o andamento da nova Igreja do Cristo Rei. Como referi, este paróquia da paróquia de São Salvador do Mundo, paróquia esta que é a única portuguesa que vai passar a ter duas igrejas. Será a mesma paróquia com duas igrejas. Isto porque há muita gente na parte sul, onde está localizada a Igreja de São Tíssimo Salvador do Mundo, que tem 15 anos de existência. E esta outra nova, a de Cristo Rei, ficará mais ao norte, no centro da cidade, bem perto do Square One e da Síria, o Femissi Saga. E assim, toda a comunidade já bastante grande poderá ser, de facto, servida, como deve ser. Portanto, as duas igrejas vão pertencer à mesma paróquia. Sim, será inicialmente a mesma paróquia, paróquia de São Tíssimo Salvador do Mundo, com duas igrejas. Futuramente, é provável que haja divisão de paróquias. Exatamente. Mas, claro, temos primeiros, vamos lá, toda a comunidade se associar para pagar esta segunda igreja, como já pagou a primeira. Portanto, a primeira igreja tem 15 anos de existência. Sim, a primeira igreja foi inaugurada em novembro de 1979. E porquê é que houve agora uma necessidade de construir uma nova igreja? A necessidade é precisamente desta, quer dizer, nessa altura, Mississauga, quando eu para lá fui, em 1975, Mississauga teria talvez 4 ou 5 mil portugueses. Neste momento? Neste momento, 50 a 60 mil. É difícil, mas é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. E, talvez, já lá vai a altura em que nós divulgávamos que Mississauga ficava muito longe, era uma distância. Não, Mississauga está precisamente em dois patos de Tronto, está ligado a Tronto. E é uma cidade, pois, que cresceu muito. E a nova igreja vai ficar localizada na Confederation Road com a Bernantorpe Road, não é? A Confederation em Central Parkway. Em Central Parkway. Um pouquinho a sul da Bernantorpe. Ok. Mas poucos metros a sul da Bernantorpe, precisamente na esquina da Central Parkway Confederation. Esta igreja vai ter uma capacidade para ter quantas pessoas? Tem capacidade de sentadas, pessoas sentadas, 900, mas terão uns corredores bastante largos. E que, certamente, pois, com algumas pessoas em pé, como vai acontecer no Natal e na Páscoa, pois, levará 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Mas tem outras facilidades que a igreja anterior não tem, não é? A igreja anterior tinha a capacidade de 650 pessoas, embora em algumas liturgias dominicais se tivesse mil, porque muita gente ficava de pé. Mas a igreja, depois de São Tito e Salvador do Mundo, não tem salas suficientes para as reuniões, para as várias atividades, não tem salão. Tem uma boa sala para a liturgia dominical. Mas, evidentemente, para esta grande festa que é a missa, há necessidade das pequeninas salas para preparar as pessoas com pequenos grupos, para atingir, de facto, as pessoas das várias organizações da paróquia. Só quer dizer que esta nova igreja vai ter acesso... Esta nova igreja tem um salão com a capacidade de mil pessoas. Mil pessoas, assim, sentadas, cem mesas... Para um espetáculo, vamos lá. Para um espetáculo, para um espetáculo de cerca de mil pessoas. Em festas, jantares, amores, 750 pessoas. Além disso, há uma série de escritórios e salas em que é possível ter reuniões, mais de uma organização, a ter as suas atividades ao mesmo tempo. Exatamente. Só a igreja tem uma cozinha própria no salão. Conte-nos um pouco sobre isso. O salão, pois, é uma boa dúzia de cabeça, mas que tem que o acabar até mesmo para a altura de inauguração da igreja, que está prevista a 19 de novembro, no Sábado de Cristo Rei. Deste ano. Deste ano. Portanto, o Sr. Arcebispo de Toronto, Arcebispo Ambrósico, às 4 horas da tarde do Sábado, 19 de novembro, passará à benção da igreja. É provável que também o Bispo de Açores esteja presente, como... Os colegas, os padres da Diocese de Toronto, vai-se começar já a fazer os convites para essa grande data. Mas, como dizia, o salão não está no contrato. A igreja, todo o conjunto de igreja e reitoria vai para perto dos 3 milhões de dólares, mas o salão é para fazer fora do contrato, para fazer com a mão de obra dos nossos portugueses. Claro que só podemos começar quando a igreja estiver terminada, que espero que seja no princípio de outubro ou a meio do mês de outubro, e então completar o salão com a mão de obra portuguesa e vamos lá ir para a administração direta. Claro que terão uma cozinha comercial e tudo isto, o acabar do salão é que arreterá uma boa despesa. Só quer dizer... Está a chegar de Portugal, desculpe, chegar de Portugal depois uma encomenda de azulejos feitos na fábrica Viúva Lamego, azulejos que nos fazem lembrar, vamos lá, os azulejos do século XVII e bem a nossa cultura portuguesa. Portanto, com os anos da época, não é, no século XVII, talvez mais dedicado aos descobrimentos do género. Exato, exato. Só o que nos está a dizer é que o projeto do salão é um projeto à parte da construção da própria igreja. Exato, quer dizer, o salão, pois, evidentemente que está aberto, mas tem que ser todo o acabamento do salão, é a parte do contrator da igreja. Falou anteriormente em cerca de 3 milhões de dólares, mais ou menos, é o valor total? Sim, em mais ou menos 3 milhões. Aliás, em números certos, o contrator, o contrato, foram 2 milhões e 540 mil. Mas há sempre os extras, 2 milhões e 540 mil, mas isto não inclui altar, nem sacrários, nem via sacra, nem as imagens. Mas inclui a bancada, inclui a igreja completa, mas não com todos os pormenores, que virão mais tarde. Com os pormenores todos, pois irá para 3 milhões. E esses pormenores vêm da própria comunidade, os próprios turquianos? Sim, a comunidade, pois, tem sido bastante generosa, mesmo em tempos difíceis. Veja que foi uma comunidade que em 15 anos já pagou uma igreja e já arranjámos um milhão e meio para esta nova igreja. Portanto, isto tudo junto é muito dinheiro que a comunidade tem dado. E há muita generosidade e muito espírito de sacrifício. Claro que depois, quer para o altar, para o sacrar, via sacra, vitrais, eu depois espero, e já há pessoas que me falaram nisso, ofertas de famílias que ficarão, vamos lá, ligadas à história da igreja, em que se pode pôr até uma placa a lembrar a família que ofereceu tal painel e fica precisamente para a história. Exato. Só o salão aí embaixo será, portanto, a base principal de arranjar fundos para manter o salão? Sim, bom, a ideia, vai ser necessário ter essa ideia de usar o salão na engariação de fundos, mas não é a ideia primordial. Evidentemente que o salão, em primeiro lugar, e a sala de gestão, para benefício das organizações da paróquia, para que o grupo de terceira idade possa usar o salão durante o dia, para que os jovens possam usar as salas para as suas reuniões e as suas organizações. Claro que fora disso, depois haverá festas, almoços, haverá alugas para casamentos, para tudo, porque evidentemente será uma fonte de receita. E já tem alguns contratos feitos para futuros casamentos? Até demais, até antecipei-me com alguns contratos, embora sempre dizendo que não era, que não podia garantir, mas já tinha uma série de casamentos, alguns até para o fim de setembro. Deste ano. Deste ano. E muitos para outubro. Claro que quando eu disse às pessoas, eu fui dizendo, espero que sim, mas a certeza é que quando estivem pronto. Felizmente temos a opção desses casamentos marcados, poderem celebrar o seu casamento na Igreja de São Tito, se precisava de um monte, senão seria um problema. Mas já tinham convites feitos, mas de facto para o ano de 1995 já há uma série de festas projetadas e arrendamentos. Isso é muitíssimo bom, a mostra de que realmente a comunidade que está a aderir à nova Igreja? Está interessada e é claro, há sempre necessidade, como sabes, ou como sabem os nossos telespectadores, já ia dizer os nossos ouvintes, são ouvintes, mas telespectadores, sabem que de facto os portugueses gostam de se reunir, ter as suas festas, sobretudo, evidentemente, por acusação de casamentos, ou Budas matrimoniais, Budas de prata, Budas de ouro, e mesmo batizados e primeiras comunhões. E estão muito mais à vontade numa coisa nossa, portuguesa, o que até contribuíram, sentem-se para pessoas deficientes? Tanto, tanto sim, a Igreja tem elevador e tem acesso, evidentemente, às pessoas, aos deficientes. Além disso, pois a construção é moderna, mas vamos lá, de uma maneira geral, as pessoas que têm passado pela Igreja, quer exteriormente, quer algumas no interior, estão de facto extremamente impressionadas e satisfeitas com todo o projeto. Claro que haverá sempre deficiências, algumas foram devido à exiguidade do terreno, ao espaço, portanto, há pena não haver outra estrutura exterior, e mesmo mais estacionamento, mas foram as limitações do terreno. Mas, de uma maneira geral, está muitíssimo bem. E o arquiteto português, José Miguel Pereira, que já tinha feito a primeira Igreja na Sra. de Fátima Embranto, está de facto parabéns pela concepção e pela ideia de todo o projeto. Diga-me uma coisa, eu tenho a ouvir dizer que o Sr. Padre Rezende, a Mississauga, que é de uma grande simpatia, de que a comunidade adere imenso aos seus apelos, do que se deve a esse fator, dessa grande popularidade que tem? Porque as pessoas são boas, as pessoas são extremamente boas, a nossa gente é muito boa, eu não sou nada especial, procuro evidentemente dar-me às pessoas, lidar com as pessoas, mas nada de especial, tenho de facto as minhas limitações, os meus defeitos, mas tenho uma coisa em que, na realidade, quero ser sempre fiel. O padre deve viver com as pessoas, é para as pessoas, e as pessoas, evidentemente, notando isso, pois também se dão ao padre, quer dizer, é como diz o nosso povo, o povo faz o padre, o padre faz o povo. Gente, memória Bonito ver que temos estas recordações de quando muitas coisas principiaram na comunidade esta, o princípio da Igreja do Cristo Rei em Mississauga, conversa da Idalina e Monsenhor Rezende. Agora temos os primeiros bons conselhos e logo a seguir uma conversa que eu tive em estúdio com o Nuno sobre o convívio dos amigos ou dos vilafranquenses, que vai ter lugar em breve na cidade de Toronto. Aproveite o máximo cada momento da vida, experimente destinos exóticos em passeios organizados em grupo totalmente acompanhado para Japão, Dubai e Israel. Japão, outubro 23 a 31, Dubai, novembro 1 a 8, Israel, dezembro 2 a 11. Aproveite a oportunidade de viajar com outros aventureiros que gostem de descobrir o mundo. Espaço ilimitado, contacte-me para mais informação e confirmar a sua aventura exótica. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates, agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atobico, entre a Kipling e a Aslington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. Tchau. 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 Tchau.